Olá, crianças e peões, tudo bem? Eu sou Isabel Bugel e amanhã é dia dos pais. E eu irei fazer uma homenagem a todos eles e em especial ao meu, com a música Grandiosas Tu. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Então vamos lá? Se inscrever no canal Senhor meu Deus, quando eu estará brilhado Contempa a Tua imensa criação Oh terra e o mar, o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então me ama, canta-te Senhor Grandiosas Tu Grandiosas Tu Então me ama, canta-te Senhor Grandiosas Tu Grandiosas Tu Grandiosas Tu Grandiosas Tu Grandiosas Tu Grandiosas Tu E meu Jesus, estou por teu amor, então venha, levanta-te, Senhor, grande és tu, grande és tu. Então venha, levanta-te, Senhor, grande és tu, grande és tu. Muito obrigada amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo. E feliz dia dos pais. Tchau!